Abertura Troca First Blood Tropas Liberadas O que é isso? Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Tchau. 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 Estão tentando me importar. Um aliado foi eliminado. O que é isso? Um aliado foi eliminado. Seu equipe destruiu uma turma. 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 E aí Tchau. 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 Um aliado foi eliminado. Tchau. Tchau. O prazer não foi meu. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Tchau. Ei. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Tchau. Tchau.